Fala galera, Renato Nara, beleza? Galera, olha minha cara de sono Imagina horas que são 3h57 da manhã, ou seja, 4 horas da manhã, galera Simplesmente acordei agora Porque eu e o Mike vamos pra São Paulo de XJ6 Isso, meu mano, eu já fui pra São Paulo uma vez de carro Só que eu nunca fui de moto, assim Eu tô com muito medo, mano, porque é uma cidade muito grande Uma cidade que eu não conheço Diz que é uma cidade, assim, que tem muito roubo, muito fluxo Tô meio com receio Mas eu vou encarar essa viagem, vou querer conhecer São Paulo melhor Com a minha moto, com a XJ6 Tá trazendo vídeos de moto na cidade de São Paulo Mudar um pouco a cidade aí Então eu já fiz minhas coisas que eu vou levar pra São Paulo Galera, é isso aqui Algumas peças de roupa só, né? Umas 3 calças, umas camisetas E vamos levar tudo E mano, eu vou passar lá no Mike porque ele tava dormindo, cara Eu tive que ligar pra ele pra ele acordar Pegar ele e vamos partir pra São Paulo, mano Vamos viajar E o melhor de tudo, nós dois vamos de roupa de couro De macacão de couro Vai ser muito top Então, partiu Bom, rapaziada, cheguei no Mike, não tá pronto ainda? É, tô quase, né mano? Tava esperando você amarrar a cordinha aqui É, já é 5 horas da manhã, vai lá, você troca lá Tô quase pronto, filho Só falta colocar o macacão e colocar as mochilas na moto Então partiu Então vamos Bom, galera, as mochilas tá parecendo um bitranho, tá ligado? Olha isso Olha o tamanho da bolsa Que o Mike tá levando Tá levando duas E a minha A minha é a mesma coisa, galera Olha o tamanho dessa mala aí, ó A gente tá levando bastante roupa, então E as câmeras, então pesa bastante É, bastante volumoso, mano Bom, galera, as mochas estão todas prontas Todas as malas já colocadas O Mike já vestiu um macacão Tá tudo seguro Só que que era pra gente ter saído às 3 da manhã, né? Tá saindo às 5 Mas sem pressa, a gente vai chegar do mesmo jeito Partiu pra São Paulo, mano Uma viagem bem longa Uma viagem que a gente tem que tomar um pouco de cuidado Mas vamos que vamos que vai ser muito divertido A gente tem que tomar um pouco de cuidado Chemicals collide Hold tight Hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You Can make me move Can make me move You Can make me move Can make me move Bom, galera, a gente deu uma pausa aqui no meio da estrada pra comer, abastecer, certo? Esse aqui sentiu a pressão da XJ de verdade, né? Eu tô com fome, mano Então vamos comer, Vi Tem coxinha Então, galera, mais uns 130km a gente já chega em São Paulo Nosso amigo Marquette lá da ZX10 Branca vai estar esperando a gente Ele que vai acolher nós em São Paulo Graças a Deus Porque a gente não encontrou um hotel barato pra ficar Só tem hotel caro lá Então a gente vai comer um pouco agora Porque a gente tá desde as 5 da manhã sem parar, mano Só pauleira, pauleira E o Mike sentiu a força da XJ Mas eu vou deixar um trecho aí Eu passo nele bonito Vai, toma Você viu aí, né, rapaziada? A bichinha levou um couro Enfim, vamos lá comer O Mike já tá esperando O Mike é o que mais tá pulando de alegria aí pra comer Deus me livre Mas a mesma coisa que eu, cuzão Bom, galera, eu fui ver aqui A minha luz do painel tá amarela, mano Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo essa luz aqui, ó? Então Eu creio que a bateria é fraca, mano Porque a bateria dela, a moto ficou muito parada E já tava dando uns probleminhas de bateria Eu acho que pode ser a bateria Ou o escapamento, né A sonda lambda Que eu troquei o escape pra vir pra cá, né, mano Me trollaram, na verdade Mas chegando lá em São Paulo Eu vou ver o que pode O que dá pra solucionar esse problema Mas, enfim Vamos encontrar lá o Marquete lá Que ele já tá esperando nós faz tempo lá Demorou? Vê, corre, moleque Chegamos, porra! Bom, de novo Aí, rapaziada, chegamos O Marquete agora vai levar nós pra casa Vamos ver Tá de Lander hoje Cadê as XS? De S1000, caralho S1000? A gente foi embora Ah, verdade Nossa, mano Eu sempre quis andar de S1000 Acho que eu vou realizar meu sonho, cara Mano, foi muito louco Deu uma nostalgia vindo de moto Porque eu só assisti os caras Andando de moto aqui, mano Eu me senti igual nas antigas Essa Castelo Branco Muito nervosa Enfim Vamos pegar esse trânsito De São Paulo Que é horrível E vamos lá Pra casa Pra nossa nova casa, mano Que agora Vou me sentir em casa Você vai ver Olha aí Tô acostumado com isso não, rapaziada É muita moto O Mike já chegou fazendo encrenca É muita moto É muito carro Olha isso Caraca Tá parecendo a JK em Londrina Às 6 horas da tarde Só E mesmo assim Aqui é demais, mano Fica os caras vendendo os bikes No meio da rua Os caras loucos, mano Aqui tem que ser rápido Tem que ser ágil e rápido, hein rapaziada Olha lá Bom, galera Chegamos aqui na casa do Marquete Né? Aqui já tem um sofazinho que eu vou dormir E a gente já foi visitado, galera Já chegou uma honte aqui Que eu vou dar um pau E aí, moço E aí, cachorro louco Você é grande pra ser anãozinho no vídeo? Nada E aí? Beleza? Essa honte aqui, né? Vai dar um pau? Um couro? Daí você vai ver a sua placa O Mike passou mal comigo, Vino É mesmo? Dá um descrame E é? Bom, rapaziada Agora a gente vai entrar lá pra dentro Olha como que tá a garagem, velho O hornetão do Rex ali A XJ do Mike falso Olha o Fusca que tem Que o Marquete tem aqui guardado, mano A relíquia Na garagem Dá até dó O que ele tá fazendo com o Fusca Vou mostrar a interna dele Olha isso, mano Chique ou não chique? Top, hein, mano E aqui A XJ já tá guardadinha E tem mal o que lá no fundo pra nós? Esse cara tá na minha cama, velho Vou mostrar esse meu aqui do Marquete pra vocês, mano Que Vou pegar Vou tentar fazer um vídeo com ela aí Aí, ó Bem escondido, ó Pra ninguém ver Deixa eu puxar a cara dela aí Top, hein, mano Com a cara de brava Agora, galera, a gente vai ver o que a gente faz aqui Chegando em São Paulo Não tem muita coisa pra fazer A gente tá meio perdido aí Mas vamos ver Bom, rapaziada A gente vai dar um rolê lá no centro Pra conhecer mais São Paulo, né? Faz muito tempo que eu não vejo Os caras vão levar a gente lá de moto É seguro, né? Um pouquinho, né? Tá ligado? Pra andar com medo Vai ter polícia no vídeo Tomara que não O Mike tá com medo Vamos, Mike? Vamos Só vamos Então vamos lá pro centro E eu vou aproveitar Fazer uns vídeos de moto aí E vou estar trazendo aí no canal Demorou? Partiu pro centro Bom, rapaziada Chegamos aqui na loja do tiozão A gente rodou bem aí na cidade Conhecemos um pouco E a gente vai Ver o que aconteceu aqui no painel Pra Pra estar acendendo essa luz aqui Bom, rapaziada A gente foi lá no centro A gente resolveu tudo, mano Eu dei o maior rolê pela cidade Desculpa não filmar tudo Porque eu ainda não estou nesse hábito De pegar a câmera Cada coisa que a gente faz A gente comeu pizza A gente foi no restaurante A gente foi lá na loja do tiozão Eu já arrumei minha XJ6 Que estava com a luz amarela no painel Na verdade aquilo, rapaziada Era a sonda lambda Era mal encaixada mesmo Ela desencaixou no meio do caminho Mas lá eles já arrumaram A gente vai ser agora de noite Pra dar um rolê É, faculdade Alguma coisa do tipo É, algum fluxo Só que isso vai ficar pra um outro vídeo Esse aqui eu vou deixando por aqui É o final Eu vou dar ele já como encerrado Como o final de tudo Fiz pra ver que eu já tô com uma cara de sono Que eu já deitei ele na cama E já desmaiei, mano Esse aqui já queria me zoar já É nóis Queria trollar ele Mas eu fiquei com dó, velho Deixa ele Mas depois eu trolo Tô até vendo Acordando cheio de pasta, mano Mas enfim Se você gostou desse vídeo Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, rapaziada Tchau Tchau Tchau